Pois é, que bom estar com você em mais uma Hora do Recreio do Papo Nunca Devia Acabar, né? Porque recriar é viver, recriar também é. Por isso que hoje eu escolhi levar até você que está na sua casa, você que está onde estiver, em todo o Brasil, alguém que recria a sensibilidade, a doação de si mesmo, o prazer de viver e trabalhar em cada aparição dele. Na TV, no teatro, no cinema, você nunca viu esse cara fazendo nada que não fosse o melhor dele de fato, tá? É isso daí. Estou falando aqui com o meu amigo, o nosso ídolo, Eric Johnson. Fala, Eric. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Partido? Que beleza, que apresentação. Fiquei pensando, quem será que ele vai chamar, cara? Era eu? De repente, sim. Obrigado, irmão. Obrigado pelo carinho. Não, pô, você é merecedor. Você é um cara completo e que o público hoje vai conhecer um pouco mais de você. Eu pergunto para você, Eric, como é que é a sua Hora do Recreio? Eric Johnson, quando você não está em cena, não está gravando, o que é que você faz para se distrair? Ah, eu gosto muito de jogar bola, futebol. Eu gosto de fazer uma sauna. Agora tem uma história de jogar um fute-tennis também, que é o... E tem o beat-tennis, tem o tênis e o fute-tennis. Então, é, mas eu estou sempre procurando me exercitar com aquilo que eu gosto, né? Porque eu não sou de academia, tem absolutamente tudo a contra, mas também não sou um cara que gosta de ir para a academia, chauper, até deveria fazer isso, pode ser até que eu venha fazer. Mas o meu esporte mesmo, favorito hoje, é o futebol, continua sendo, e o futebol. Muito legal. Eric Johnson. Bom, aí o brinde às artes da maneira que todo mundo conhece. Mas e o anônimo lá atrás, o Eric Ovaldo Johnson Araújo Oliveira? Na sua infância, os seus sonhos, como é que era antes de tudo, Eric? Fala um pouquinho da sua infância para a gente, o que você sonhava, conta para nós. Então, Padilha, na verdade, o Eric Ovaldo, esse nome não é o meu, meu nome é Eric Johnson Araújo. Alguém colocou Eric Ovaldo, e eu não tenho absolutamente nada, de verdade, eu não tenho nada contra esse nome, que é feio, Eric Ovaldo, mas eu acho que quem é um feio bonito lhe parece. O meu nome, o meu nome é Eric Johnson, uma palavra só, e o sobrenome Araújo. E foi uma frase maravilhosa. Foi no subúrbio do Rio de Janeiro, Zona Norte, lá em São Cristóvão, onde eu soltava pipa na rua, jogava bola, bolinha de gude, pique esconde, pique tá, pique ajuda, brigava na rua. Eu tive uma infância, graças a Deus, de muita alegria, muita alegria, muita diversão. Soltava pipa, tudo que uma criança gostava de fazer na minha época, eu fazia. E geralmente a gente não tinha, os nossos brinquedos eram feitos com as nossas próprias mãos. A rabiola da pipa, a própria pipa, o hoje não politicamente correto, o seral pra passar na linha, o futebol era na rua. Então eu tive uma infância perfeita, brilhante, com regra, porque só podia brincar muito se eu estudasse muito. Entendi. E antes do palco pela primeira vez, Eric, você chegou a trabalhar com algo totalmente diferente do Eric que nós conhecemos hoje, ou não? Bom, na verdade eu fui criado dentro do Vasco, no Vasco da Gama, então lá eu fiz a escolinha de futebol de salão, era criança, e do salão fui pro campo, onde era uma promessa, eu era a ponta esquerda, e todos achavam que eu seria jogador de futebol, e inclusive eu também achava, porque eu gostava muito de jogar bola. Eu estudei a televisão fazendo figuração em 1978, a novela Dança em Vez, e aí quando eu fui fazer a figuração, cara, eu tive certeza absoluta que não era futebol, que a minha parada era com a arte. E surpreendi muita gente, muita gente de casa, do Vasco, porque todo mundo fala, tá louco, cara, por que você vai querer ser ator, ninguém, você não parece ninguém, ele é família, ele é família. Mas esse tipo de coisa não somos nós, Deus escolhe os escolhidos. Verdade. Você que tá assistindo a gente em todo o Brasil, por todos os seus canais por aí, se você acha que as coisas nunca começam como deviam começar pra você, saiba que até o Eric Johnson, logo cedinho, dançou no começo da carreira. Literalmente falando, não foi assim, Eric? Conta pra nós aí. É, na época tinha até um filme, que era Os Embalos de Sábado à Doite, com John Travolta, Oliver Newton John, e aí virou uma febre no Brasil a dança de discoteca. E o já falecido, comunicador de televisão, Carlos Imperial, ele fez um concurso de discoteca no programa dele, que passava o tempo de sábado à tarde, no televisão. E eu me inscrevi nesse programa representando a Tijuca. Então, eu fui dançar. Ah, Eric, você dançava bem? Não. Mas era uma maneira que eu tinha de ir pra televisão pra aparecer. E aí, cada vez que eu aparecia na televisão, cada vez que eu assistia uma peça de teatro, eu tinha... Foi crescendo a convicção de que era aquilo que eu queria pra minha vida. Aquilo que eu queria pra assistir. Eu só não tinha entendido ainda que seria no palco que eu ia me encontrar mais próximo de Deus. Aí, quando eu percebi que isso era fato, aí eu falei, agora nada no mundo me tira daqui, do palco. Muito legal. Olha só, dançarino, ator, né? E acho que todo mundo já teve a oportunidade de ver você fazendo essa praia que eu vou perguntar agora. A Praia dos Imitadores. Como é que você foi parar nela também, Eric? Então, eu comecei a imitar, na verdade, sem saber que eu sabia imitar. Porque eu, quando eu contava histórias com as mulheres, eu geralmente contava histórias interpretando os personagens das histórias. E aí, quando eu fui falar de um macaco, eu acabei imitando o macaco, o andar de um macaco. Aí, eu falei, cara, eu sei fazer o macaco. Como eu já era muito amigo do Romário, há muitos anos atrás, e eu achava sempre muito engraçado o jeito que ele falar, o jeito que ele andar. E aí, eu falei, cara, se eu sair do macaco e do Romário, dá uma montagem boa. E aí, comecei, fiz o estrangueiro, implementando Alexandre Prota, Caetano Veloso, Neila Torraca, Roberto Carmo. Aí, eu falei, cara, quando eu vi, eu estava imitando um monte de gente. Mas, assim, na verdade, eu não chamo nem de imitação. É uma pequena homenagem que eu peço a essas pessoas que eu acho que são de destaques, independentemente de religião, de partido político. Eu acho que eles merecem ser homenageados. Muito legal. Eu penso assim também que você fazer a imitação para homenagear é uma coisa que, mesmo, não pode ser condenada por ninguém. Por mais politicamente correto que esse mundo esteja rascateado de mimimi, e isso daí, eu acho que quem é imitado tem que agradecer. E, bom, todo mundo, com certeza, te pede para imitar todo mundo. Eu não vou fazer isso, mas quase que não, tá? Só vou pedir uma palhinha para você, uma palhinha do Evandro Mesquita. Claro, se você quiser fazer outro, você também faz. Mas eu só quero pedir uma palhinha do Evandro Mesquita, porque é fantástico, cara. Você é ele falando. É muito bom, cara. Olha aqui, o internauta Ricardo Belo, ele é de Minas Gerais, Belo Horizonte, né? E ele está perguntando qual foi o primeiro artista que você conseguiu imitar. Você, de certa forma, já falou que você começou pelo Romário, mas, de qualquer forma, ele fez a pergunta e eu replico para você. Na verdade, eu acho que, por ser fã, muito fã, do Roberto Carlos, ele, sem dúvida, foi o primeiro, porque o Roberto Carlos, eu o amo, independentemente de ter alguma influência familiar, porque eu nunca tive, eu acho que eu nasci amando meus pais, minha família e o Roberto Carlos. Então, na verdade, é um momento maravilhoso. Obrigado, obrigado, obrigado por tanto amor. Obrigado, né? Que Deus abençoe a tu, eu te obrigado. Acho que foi o Roberto. Legal. Outro internauta aí da sua terra, tá? É o Joaquim Jesus, do Rio de Janeiro. Ele também torce para o Vasco, ele também sofre com você. Ele está dizendo aqui. Pergunte, por favor, ao Eric, como e quando se deu a amizade dele com o Romário? Há muitos anos, o Romário, o Romário foi, acho que, deve ter sido o primeiro jogador de futebol que nos tornamos amigos. Lá atrás, assim, tipo, 80 e pouco, o Romário é um velho Romário, né? Mas estava se tornando, estava com grande probabilidade de ser verdadeiramente um dos melhores jogadores do mundo. E foi, né? Foi. Então, foi o primeiro. O Romário lá no Vasco, depois, nas noites, né? Nos dias também, nas tardes, nas madrugadas. O Romário é um amigo de muitos anos. Muito legal. Mano, fala uma curiosidade minha. O Eric, o Bebeto, que você fazia na escolinha do professor Raimundo, né? Era uma obra sua ou você interpretava uma obra do Chico? Como é que era? Chico, eu nunca me imaginei participando de um programa como a escolinha do professor Raimundo, porque ali eram vários mestres. Só que o Chico Alísio foi me vendo o Tiago e ele falou, cara, passa por lá. Passa por lá. A gente cria um personagem, qualquer coisa, mas passa por lá. Eu passo. Você é um mestre. Eu passo, mas não é a minha. Mas eu faço questão de ir lá, aprender com todos vocês, observar, enfim. Mas eu fiquei pouco tempo. Tei dois meses, logo, eu fui fazer a novela de corpo e alma. Ótimo. Mas foi uma experiência não como ator, foi uma experiência como pessoa mesmo, porque eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de estar ali como o Eric Johnson. Era mentira, eu não estava de Bebeto, eu estava de Eric Johnson, assistindo, observando e aplaudindo, mesmo que por dentro, cada um daqueles mestres. Verdade, cara. E o Chico Alísio era uma coisa única, né? Não sei se você sentia isso, eu acredito que sim. Que é um cara tão humano, ele era um cara tão espiritualizado, tão amigo, que você contracionando com ele de personagem, era ele. Ele passava, com qualquer personagem, ele passava o carinho que ele tinha pelos amigos, pelos colegas, assim. Era o Rogério Cardoso, eu conheci bastante, falava bastante a respeito disso. E eu acho que o Chico passa essa impressão que não importa o personagem, ele existe ali dentro e ali fora, ao mesmo tempo, com qualquer coisa que ele faça. Você não sentia essa mesma sensação lá, Eric? Sem dúvida nenhuma. Padilho, eu acho que a grande sacanagem, desculpa, do Chico Alísio foi não ter o segundo. Porque, assim, em primeiro lugar, Chico Alísio, o segundo não tem. Não tem ninguém. A primeira é o Chico, o segundo, o segundo não tem. Terceiro é difícil, é de quarto para lá. Porque é insubstituível, na minha humilde opinião, não vai existir ninguém parecido. Eu vou arriscar. O Brasil, eu tenho certeza. Mas eu arrisco a dizer que no mundo não vai existir nada parecido com o Chico Alísio. Nada. Nada. Eu acho que é impossível um ser humano conseguir fazer o que o Chico Alísio fazia. Não só interpretando, mas não só compondo, não só criando personagens. O que o Chico Alísio não criava na voz. Era o todo. Verdade. Quando eu vinha de Paim, você tinha certeza de que aquele Paim não era interpretado pelo mesmo ator, comediante, humorista, compositor, cantor, autor, diretor. Porque não é possível o cara fazer o Paim e esse mesmo cara fazer o Palhado. E esse mesmo cara que faz o Palhado e o Paim faz Salomé. E esse mesmo cara que faz isso tudo aqui faz o Professor Raimundo. Aí você fala assim, mas são pessoas muito diferentes. E aí, se a gente for ficar aqui falando, são 243 personagens criados e interpretados brilhantemente por um único. É uma loucura. É. Você falou uma coisa muito importante. Aí você, como ator, e você é uma pessoa de muita sensibilidade, destaca muito, percebe muito bem. É fácil você trocar a voz, você trocar a roupa, você trocar a caracterização. Mas trocar a personalidade de um personagem é uma coisa muito complicada. E o Chico, é o que você falou, ele era um único para cada personagem. Ao mesmo tempo, tinha ali Chico em tudo, porque era algo que só ele podia fazer. E, ao mesmo tempo, ele se multiplicava. Quer dizer, eram personalidades diferentes, sem se falar do Chico da vida real, que era uma pessoa fantástica. E que ele, se você pusesse ele sem maquiagem nenhuma, sem caracterização nenhuma, como ele fazia lá atrás, em 74, no Fantástico, ele já fazia uma coisa do perfil que só ele podia fazer. Sem maquiagem, sem nada. E que hoje a molecada está aí, e tem um monte de cara que se vangloria, que se acha que descobriu o stand-up comedy, que está fazendo algo revolucionário, que nada. O Chico fazia isso em 74, em rede nacional, com uma puta responsabilidade e com maestria. Eu acho que, acho que realmente, acho que todos nós somos únicos. Mas eu acho que tem pessoas que, além de ser única, ela vem para ser unicamente lembrada. É o que você falou. Não vai ter o número dois para o Chico, cara. Entendeu? Não vai existir o número dois para ele. Eu acho que, assim, para qualquer um que esteja começando, que já tenha começado, que, se porventura, se achar muito bom, assiste qualquer coisa de Chico Anísio. Verdade. Esse muito bom cai por água abaixo. Não é terra abaixo, não. É água abaixo. É para sempre. Vai lá para a profundidade. Não dá. Infelizmente, quando você se achar muito bom, preste atenção no Chico Anísio. Verdade. E eu sempre digo que o gigantismo está na humildade. E ele era um gigante de mil e uma facetas. E era um cara humilde, cara. Humilde. Eu era criança, ele estava se apresentando no Instinto Teatro Aquários aqui em São Paulo. E eu escrevia uns textos na máquina de escrever. Na época não tinha computador. E eu fui lá brigar para entregar para o Chico. E o Chico não era ninguém. Não conhecia. Era um office boy, sei lá. E eu lembro que eu cheguei ali na entrada do Corredor Aquários, enxapado de imprensa. Ele estava fazendo espetáculo que era... Chico Total era o nome do espetáculo. E aí, ele tinha uma segurança que depois tornou amigo, que era um gigante, o João. Em um instante que ele abriu a porta do camarim no final do Corredor, eu driblei o João. Eu fui para a parede. E o João correu atrás de mim e me segurou na parede. E aí o Chico lá do camarim gritou. Pô, o que foi aí? Aí eu gritei. Eu falei, não, Chico, eu queria... Está com o papel na mão, enroladinho. O Chico queria entregar esse texto, só queria... Ele, pô, deixa o menino passar aí. Aí eu nunca esqueço essa cena. Entrei no camarim, estava... Acho que era a mãe dele, a então esposa. E a mãe estava passando uma jaqueta de jeans que ele usava naquela época para fazer o show. Senta aí, menino. E me deu uma atenção, cara, que eu jamais esperei. Pediu mais texto, eu levei na outra semana. Depois ele levou textos meus na Gildo. Depois disso, assisti os quatro espetáculos, porque ele chamava. E depois eu contei essa história para ele e ele lembrou. Quando eu fui trabalhar no Faustão, eu encontrei ele algumas vezes nos bastidores do Faustão e eu contava essa história para ele quase chorando, cara. Porque da época que eu conheci ele até a época que eu encontrei ele no Faustão, ele era o mesmo cara. Ele era tão gigante quanto humilde ainda, né? E são pessoas que... É um tipo de comportamento de contraste que você sabe muito bem, que faz muita falta no nosso meio. Tem gente que só olha para cima. Isso faz muita falta. Mas é isso aí. Olha aqui. O internauta Walter de Almeida, ele é de Campo Mourão, Paraná. Ele está perguntando para você em quem ou onde você se baseou para fazer o seu personagem Zé da Feira. Zé da Feira foi o novela do Tribunal de Chirro. E foi livremente inspirado no meu amigo. Eu tenho um carinho, um respeito muito grande, que é o Zeca Pagodinho. Foi ligeiramente inspirado e conversado com o Zeca a esse respeito. Porque o Zeca, como todo mundo sabe, todo mundo ama, é um cara que tem uma simplicidade à flor da pele. O Zeca é simples em todos os momentos. E ele ficou muito feliz porque o Zeca era um cara muito talentoso, um cara cheio de espiritualidade, um cara que tinha uma vocação muito grande para a música, para o samba, para compor. Então, era mais ou menos... Foi isso. Foi feito com muito amor, como todos os personagens. Mas esse, em especial, porque esse foi para o nosso queridíssimo. E eu tinha algumas coisas do Zeca que eu fui pegando dele, fui colocando no personagem. Então, esse foi para o nosso amado Zeca Pagodinho. Muito bem. Bom, vou fazer uma pequena pausa com o meu amigo Eric Johnson. Para você que está assistindo, aprender um pouquinho mais a dar atenção para a sua saúde. Eu volto com ele já, já. Não sai daí. A melhor coisa para a sua saúde não precisa médico, não precisa remédio, não precisa nada disso. Precisa só de você. É de você querer viajar. E viajar é com a Sanfras Turismo. Para onde você escolher, do jeito que você puder e conforme você quiser. Ninguém. Ninguém tem o carinho, o respeito, a dedicação e a tranquilidade que a Sanfras Turismo te oferece para o destino que você escolher. Consulte agora. Vai lá como está aí no seu vídeo. Arroba Sanfras Turismo. O seu melhor custo-benefício em viagens. Eu retomo aqui com esse privilégio de ter o Eric Johnson aqui, que para mim é um cara ícone como pessoa. Eu digo como pessoa primeiro porque eu acho que atrás de todo grande artista tem que existir caráter, tem que existir humildade. E ele é grande primeiro nesse quesito e da mesma forma em seguida, com a mesma grandeza artisticamente. O Eric, você faz uma coisa fantástica no seu show, no seu espetáculo, que eu gosto realmente. Você sai do personagem para dividir o Eric Johnson com o público. A gente agora há pouco falou do Chico Anísio, ele fazia isso com maestria. É mágico isso, porque as pessoas sempre esperam conhecer também a pessoa dos seus ídolos, que, aliás, aqui é a função do nosso programa aqui. E você, quando você faz isso, você para o show e coloca o Eric em cena e leva o Eric para a plateia, você traz também o público, não para o personagem, mas para o Eric Johnson. E você não concorda que isso também, por outro lado, é bom, porque traz uma fidelidade de público para o artista, independente do personagem do espetáculo? Então, Pardini, o que eu penso? Quando o Chico Anísio foi me assistir pela primeira vez, ele postou, me elogiou, falou umas coisas lá e tal, não sei o que ele foi na ordem. Mas o que mais me chamou a atenção foi o fato de você conversar com o público. Da maneira que você conversa, vocês têm uma ligação muito grande. Eu falei, mas Chico, quando o público sai de casa para assistir uma peça que eu esteja fazendo, o público sai para assistir o Eric Johnson. Então, na minha cabeça, sempre pensei que não seria justo eles chegarem no teatro, assistir a peça, ver o personagem ou os personagens e não falar com o Eric. Então, no Eric Pinto da Johnson Borda, eu acabei de um jeito, uma maneira deles falarem comigo durante a peça, não depois, como era de costume. Hoje, durante a peça, como você mesmo assistiu, eu tenho abrido uma janela, que é um de plateia, para que a gente possa tirar foto, para que a gente possa falar, para que possa reclamar, qualquer coisa. Para que tenhamos a oportunidade de estarmos juntos, Eric Johnson, de verdade, com aquele que saiu de casa, generosamente, para me assistir. Muito legal, muito bacana. Bom, tanto a divisão de si mesmo com o público é uma grande atração, que o mercado de palestras é um dos que mais bombam. Onde as pessoas se dividem, dividem sua vivência, suas experiências. Você parece que fazia, ou faz palestras também, não faz, Eric? É, faço palestras também. E estou agora conversando muito com Edmundo, Edmundo, ex-jogador profissional, onde está sendo jogador de futebol, de futebol profissional. Estamos conversando para fazermos palestras juntos. Que legal. Vamos fazer uma tabelinha. É, porque ele tem muita experiência de vida, muita experiência de esporte, e eu acho que dá para a gente fazer uma palestra motivacional de uma maneira que possamos agregar não só o futebol e a arte, mas o futebol, a vida e a arte. Muito legal, muito bem. Ó, outra internauta agora é a Luciana Alves, tá? Ela é de Fortaleza, Ceará. Ela está perguntando o que é que você acha que mudou na carreira dos atores com a chegada da internet. Dois atores? Atores eu posso responder. Olha, nós, atores, precisamos e estamos tentando cada vez mais nos atualizarmos. É muito difícil, até porque eu, no meu caso particular, demorei muito para entender que a internet verdadeiramente vai tomar conta do mundo, que está tomando conta do mundo. Eu demorei muito a entender isso. E, para ser muito sincero, continuo ainda muito defensor da TV aberta. Eu acho que a internet chegou para modificar e está fazendo isso brilhantemente, mas eu ainda sinto um potencial gigantesco na TV aberta e continuo prestando mais atenção agora, inclusive, do que antes. Repito, na TV aberta. Você é um showband multiplataforma. Por quê? Você faz cinema, teatro, TV, você está em todas as artes e o que vier que venha para você, eu tenho certeza que você vai sair bem. Mas, assim, em alguma dessas opções, você acredita que você se divide mais, se distribui mais de você mesmo e se entrega mais de corpo e alma para o público? Ou, ou é indiferente, TV, cinema e teatro para você? Teatro. Teatro? É, no teatro, porque é verdadeiramente no teatro que eu me sinto mais próximo de Deus. Ali, Pardini, eu não consigo te explicar por que eu sei, mas eu sei, por que eu estou, mas eu estou. Ali, ali é complicado, eu não tenho como explicar, não. Ali é com ele, eu entro em cena e não me preocupo com absolutamente nada, porque eu sei que tudo vai dar certo. Ali não tem, ali não tem. Ali não é um palco, é um templo. Eu estava conversando agora há pouco com o produtor musical, compositor, cantor, com o Thomas Roth. E até ele deixou um abraço para você, quando soube que, na sequência, eu ia gravar com você. E eu estava conversando com ele uma coisa que vai praticamente de encontro ao que você falou. Eu acho que quando o artista tem sensibilidade, quando ele tem volume, quando ele tem intensidade de trabalho, o palco praticamente tira o artista do palco. Porque você está lá, mas você não está lá. Você está com uma divindade, você está com o teu amor pela tua profissão, você está com a tua melhor energia. Você não está exatamente no chão. Você está numa viagem que conecta você, o público, o seu amor para o trabalho, o seu objetivo, não sei. A gente está no chão, mas, de certa forma, a gente perde o chão. Agora, eu te faço uma pergunta também. Vou aqui para o perfil um pouco psicológico agora. Pessoas que se dão bem em qualquer espaço profissional, onde eu vejo você, você se dá melhor no teatro, você falou, mas para quem te assiste, você tem uma performance tão boa quanto no cinema e também na TV. E as pessoas que têm essa versatilidade no espaço profissional, costumam ter também essa versatilidade nos espaços pessoais. Eu estou falando assim, tipo, lazer. Praia, natureza selvagem, agito. Isso se aplica a você? Tipo assim, o que vier legal para você, cabe no seu agrado ou você tem uma preferência especial por praia, por exemplo? Não. Eu me adapto. Eu me adapto. Eu gosto muito da natureza. Eu sou um cara que, graças a Deus, eu tenho uma facilidade, uma facilidade muito grande de adaptação. Eu não demoro muito a me adaptar se eu quiser. Se eu quiser me adaptar, eu sei que eu vou me adaptar. Então, eu não tenho dificuldade. Você fala assim, pô, o Hélio é um carioca, praia, não dá para morar em São Paulo. Estou morando em São Paulo. Eu falo, o Hélio é um cara que, pô, é muita praia, vai morar em São Paulo. Bom, em São Paulo, tudo bem, é perto, não sei o que, mas em Goiânia, ele não vai morar. Morei dois anos em Goiânia. Eu acho que, Pardini, assim, a adaptação está muito dentro da nossa cabeça. Está dentro daquilo que você se propõe a fazer enquanto você estiver em algum lugar. Se eu estou em São Paulo, São Paulo vai ser, enquanto eu estiver morando aqui, e eu comecei a morar aqui em algum lugar, porque ele conta, literalmente em algum lugar. Se eu estiver morando aqui, e por tempo que eu for morar aqui, eu vou ser feliz como eu nunca fui. Eu não tenho dúvida disso. Com certeza. Eu não tenho dúvida. Porque eu não escolho morar em São Paulo por outro motivo que não seja arte. por outro motivo que não seja levar o que Deus me deu para o maior número de pessoas possível. Então, morar em São Paulo para mim é morar, eu já chego adaptado. No Brasil, quando você é muito sincero, no Brasil, em qualquer lugar que eu vier a morar, eu estou adaptado. É Brasil. Entendi. Uma coisa assim, voltando ali agora para o seu gosto musical, mas ainda falando da sua sensibilidade. Bom, por tudo que você falou do Roberto, eu suponho, e mais do que suponho, acho que eu posso ter certeza que ele ia ser o maior ídolo na música. Então, aí eu pergunto para você o seguinte, as pessoas, elas são nelas o que elas são. Você é em você o que você é, eu sou em mim, eu sou... As pessoas são, nas demais, no próximo, o que elas passam para o próximo. Então, o que o Roberto Carlos assim que passa de tão diferente de todos os demais, que te torna ele tão único? O Roberto Carlos, com o sucesso que ele tem há 61 anos, O Roberto Carlos ainda recebe, no camarim dele, depois do show, dezenas de pessoas. O Roberto Carlos entra em cena com um respeito, com amor, um carinho, uma generosidade cênica. Impar. O Roberto Carlos, ele canta o amor, ele canta a família, canta a natureza, canta a fé, independentemente da religião. O Roberto Carlos, fora isso tudo, é de um carinho, é de um respeito, é de uma generosidade. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do Projeto Emoções em Alto Mar. Tenho muito orgulho de fazer parte da equipe do Roberto Carlos. E tenho muito orgulho, porque falam assim, é muito chato conhecer o Hidro, porque depois que você conhece, o Hidro deixa de ser Hidro, porque o Hidro não era tão assim quanto você imaginava. Verdade. Não é? O Roberto Carlos, e aí é mais uma coisa que Deus faz por mim, de tantas, de milhares. O Roberto Carlos, ele continua sendo, não só o meu Hidro, mas aquilo tudo que todo mundo fala, quando você encontra um Hidro, o Roberto Carlos ficou ainda mais, mais sendo o meu Hidro, depois que eu passei a conviver com ele. O Roberto, ele parece uma entidade em vida, né? É verdade, cara. Somos uma vez, como é o nosso grupo de Moro Café com Bobagem, fazer um show para uma montadora de caminhões de São Paulo, o staff dele, parecia que o staff dele, ele tinha 22 francos sinatas, e ele era o caboman, porque ele era o cara mais simples. A gente estava ali preparando para a gente fazer negócio, ele subiu do nada, ele subiu, era um palco montável, eu falei, boa tarde para vocês, aquele jeito dele. Eu pensei que era alguém imitando, achei que era uma brincadeira. Eu falei, não, eu olhei para trás e falei, não vai ser o Roberto. Era o Roberto. Então, assim, uma cara... É de uma simplicidade, é de uma coisa, como eu vi uma vez também no Faustão, que ele entrou no palco para passar o som, aquela coisa dele, o palco todo branco, as caixas de som tudo branca. E antes de começar o programa do Faustão, ele entrou para passar o som, e eu estava ali, trabalhava com o Fausto. E aí, uma senhora, era no Teatro Fênix ainda, não era em Jacarepaguá, e uma senhora, tadinha de limpeza, ela ficou olhando parada, parada, e ele virou para lá e falou, você quer falar comigo? Ele chamou ela. Ele ainda esperou ela ir conseguir uma máquina fotográfica lá dentro para tirar uma foto com ele. E a gente não está falando do Zé Mané, que começou ontem num karaokê e gravou sua primeira faixa MP3. Estamos falando de um cara que é o rei da música. Então, é aquilo que eu estava falando lá no começo para você, que eu acho que o gigantismo das pessoas é proporcional à sua humildade. E o Roberto é um exemplo disso daí, né, cara? Bom, mas... Eu tive a felicidade de conviver com o Chico Anís e tenho a felicidade de conviver com o Roberto Carlos. E aí, cara, eu digo para você que não dá para a gente ser diferente desses dois nesse universo aqui, porque nada, ninguém se compara a esses dois nas suas áreas. E a tranquilidade, a generosidade, o olhar de carinho, de atenção, de amor é enorme. Sempre foi de Chico e do Roberto sempre será. Não tem como você não ser desse jeito, não seguir esse tipo de exemplo para que você possa, pelo menos, pequenininho, pequenininho, pelo menos ganhar o carinho e a atenção de alguém por conta da experiência que você vivenciou com esses casos. Muito legal. Agora eu vou te perguntar uma coisa assim. Se a sua vida fosse um filme, fosse um filme, que trecho, que momento você diria, peraí, dá um replay nisso que foi bom demais. Tem algum momento assim que você lembre? Quando eu comecei a entender que Deus era a coisa mais importante na minha vida. E o contrário? Tem alguma coisa na sua vida, algum momento que se você pudesse evitaria? Você fala, não, não, corta isso aí que é melhor esquecer. Existiu alguma coisa assim para você? Por vários momentos. É? Vários. O Padilho, o que eu já errei é um absurdo. Eu pretendo não errar tanto. Mais. Mas eu já errei muito. Mas se eu errar daqui para frente a metade, eu estou no lucro. É, mas os erros é que nos conduzem aos acertos, né? É aquela história. Eu sempre digo, só faz gol quem não tem medo de perder o chute, velho. Porque se você não arrisca, você jogando é difícil fazer o gol, sem jogar é impossível. A gente não pode ter medo de erro. Se você tiver medo de erro, você não sai do lugar. O piloto não vai para a pista, o jogador não vai para o campo, a gente não vai para a vida. Você não pode ter medo de errar. O erro faz parte como o acerto faz parte, né? As coisas sinônimas, por exemplo, você tem o defeito e a perfeição, os dois convivem juntos, um é oposto do outro, mas ao mesmo tempo um não existiria sem o outro e os dois são fundamentais. Então, acho que a relação de erro e acerto na vida também é a mesma coisa. Agora, eu pergunto para você, não é? uma pergunta clássica aqui do programa, uma dobradinha. Se tudo isso não tivesse rolado para você, Erick, se não fosse o Erick Johnson que a gente conhece e aprecia e aplaude tanto hoje, o que você acha que você poderia estar sendo hoje e o que é que, com certeza, você acha que jamais você poderia ser? Ah, eu poderia ter sido jogador de futebol, poderia, mas hoje não, mas eu poderia ter sido jogador de futebol, eu poderia, eu poderia, sei lá, eu poderia tanta coisa, eu poderia até, até estar no lado errado da vida, eu poderia, eu poderia não ter feito nada disso, nada disso, ter sido um psicólogo, dentista, qualquer coisa que eu viesse a ser, pode ter certeza que eu iria me esforçar para ser diferente. E o que você acha que você nunca teria a capacidade? Não, isso aqui não é para mim. Ah, ser bandido, matar os outros, ladrão, não, aí não, isso não, marginal, nada disso, não poderia. Muito bom. Erick, infelizmente, eu gostaria de conversar com você o dia inteiro, mas infelizmente o nosso tempo é curto, para terminar, para você te perguntar se a sua vida fosse um livro, como é que você chamaria esse livro e a quem você dedicaria ele? O livro seria Gratidão a Deus, e é dedicar a todas as pessoas que vão ao teatro e vão e foram, e irão. Muito legal. Erick, quero dizer uma coisa para o seu fundo do meu coração, considerando a vida um livro, eu quero te agradecer pela página aqui do nosso programa, que você humildemente ajudou a escrever hoje aqui, que com certeza vale por um livro todo, e desejar que você, que a vida escreva as melhores histórias para o tempo que você estiver conosco aqui e que você esteja por muito tempo, você é um cara que merece isso e você é um cara que o público merece também, eu precisava te dizer isso. Eu não tinha tido a oportunidade de te assistir pessoalmente, assistir, quero agradecer o Handley, seu assessor, que você é um cara fantástico, ele foi extremamente competente, gentil, e eu vi ele sendo gentil com todos lá, e isso contribui muito para você, e nessa oportunidade, eu já estava preparado para conversar com você aqui, mas aquela, uma hora e pouco do seu espetáculo, você acredite, você acrescenta muito para as pessoas que assistem, não só com o teu talento, mas como a gente já falou antes, você entrega o Eric, e isso é uma coisa muito importante, sabe, porque um pouquinho de você naquele instante é tanto para as pessoas que vão lá para conhecer o Eric antes do personagem, e você faz isso com maestria, como eu já falei, e estou muito honrado de poder ter o privilégio e o merecimento de ter tido você aqui, desejo a você muito mais reconhecimento, muito mais sucesso, saúde, e que essa sua alegria não permaneça assim, não, seja pouca ainda, que ela se multiplique, tá bom, muito obrigado. Recebi suas palavras com muita emoção, com certeza, fico extremamente agradecido a Deus, emocionado, porque eu acho que estou aqui para isso, estou aqui para dar o meu melhor, da melhor maneira possível, e quando existe esse reconhecimento de um cara tão especial como você, que é do ramo, e que entende verdadeiramente que nós todos aqui estamos de passagem, eu fico muito feliz e honrado, emocionadamente, me despeço, valeu. Obrigado, querido, abraços, mais sucesso. Ah, acabou, que pena, mas sempre vem mais, e sabe quem vem no próximo Hora do Recreio, sábado, oito horas da noite, inédito, claro, bom, vem aí um cara que é do SBT, na verdade ele é de todo mundo, mas vai ser só nosso no próximo programa, Marcão do Povo, dessa vez, ele é que vai ser a notícia, e eu é que vou levar ele até você, portanto aguarde, você que eu agradeço, muito obrigado pela sua companhia, sempre a nossa maior atração, não canso de dizer isso, né, muito obrigado a TV Osasco aqui, a partir de onde tudo acontece, a Rede Com o Brasil nos retransmite, a todas as emissoras que nos retransmitem para todo o Brasil, obrigado ao apoio técnico da GC Comunicações, você já sabe, este programa e todos os demais lá para trás, estão no canal Hora do Recreio com Oscar Pardini no YouTube, que também transmite o programa, vai lá, se inscreve, dá seu like, faz festa, divulga, faz o que quiser, e eu volto então no próximo sábado, beijo, abraço, embaraço, e até o próximo que vai ser mais um programasso, tchau. 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 Tchau.